Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 24 de abril. Pesquisa inédita revela como a falta de critérios para a fabricação de embalagens prejudica a reciclagem do plástico. Exportações gaúchas atingem o menor patamar dos últimos três anos. No primeiro trimestre, a queda foi superior a 17%. Primeira Escola Bilingue da Rede Pública de Porto Alegre mostra a importância do ensino de inglês já na educação infantil. E no Farol Santander, exposição conta a trajetória de Vinícius de Moraes, um dos maiores poetas e compositores do Brasil. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Uma pesquisa inédita realizada em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Santiago, mostra entraves para a reciclagem de embalagens plásticas, fatores que têm prejudicado o trabalho dos catadores e o meio ambiente. No centro de triagem da Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, aproximadamente 50 toneladas de lixo são separadas mensalmente. Deste total, oito toneladas não podem ser aproveitadas. São embalagens plásticas com uma composição que não é aceita pela cadeia produtiva de reciclagem, conforme aponta uma pesquisa inédita feita pelo Núcleo de Caracterização de Materiais da Unicinos. Muitos desses plásticos, principalmente os plásticos do tipo flexíveis, as embalagens flexíveis, laminadas, de biscoito, e que fazem um barulhinho quando a gente, né, são embalagens transparentes, elas têm bastante dificuldade de retornarem à cadeia produtiva para comercialização. Por quê? Porque essa cadeia da reciclagem, ela não está completamente consolidada. Então, falta compradores, falta incentivo para reciclagem. O material rejeitado ocupa em vão o tempo de trabalho das catadoras, que ganham em média 800 reais por mês. Se tivesse a destinação correta, e se todas as embalagens fossem feitas com um material que desse para aproveitar, que não fosse tão barato, a gente sairia ganhando. Não que a gente ganhe muito, né, porque a reciclagem hoje em dia, ela não é valorizada em lugar nenhum. A gente tem a questão da visibilidade, que a gente tenta estar sempre mostrando o nosso trabalho, mas não é qualquer pessoa que sabe como funciona a reciclagem e que vai acabar beneficiando a gente, né. Esse material que não é aproveitável faz muita diferença para nós, porque aumentaria a nossa renda. É um trabalho que a gente faz e não tem valor. Ainda conforme a pesquisa, as embalagens deveriam ter uma identificação ou simbologia do tipo de material que é composta, conforme a norma brasileira. Assim, o consumidor que faz a separação de resíduos em casa poderia optar por produtos com recipiente reciclável. Um selo, por exemplo, que envolve aquele determinado produto, exemplo, né, se ele tem uma cadeia produtiva mais sustentável ou não, por exemplo, não estimula trabalho escravo ou o tipo de matéria-prima que está sendo utilizada. Então, selos direcionados para esse setor, que pudessem informar o consumidor sobre esse grau de reciclabilidade, mais ou menos, dessa embalagem, gerasse uma pressão pelo consumidor, porque é uma outra via, né, da situação. Quer dizer, ah, olha só, essa embalagem aqui não é tão sustentável assim, apesar de ser mais econômica, mas pelo menos o consumidor está sendo informado sobre isso. A poluição plástica é um problema mundial que deve ser enfrentado pela indústria, o poder público e a sociedade civil. Nós temos programas de logística reversa, de retorno de embalagens, né, de programas com várias empresas maiores que estão investindo recursos para que as embalagens possam retornar. E aí isso envolve o consumidor, envolve cooperativas, envolve empresas privadas, gestão pública, mas fora daqui do Brasil, existe acordos que são conhecidos como RAP, responsabilidade estendida do produtor. Isso traz para o centro da discussão quem está produzindo. Se a gente parar para pensar, essas toneladas que são rejeito, para algum lugar ela vai. E aí que chega a questão do problema ambiental, que é muito material que não tem venda, que não tem reciclagem e acaba só destruindo o nosso meio ambiente. E o tema agora é a economia. As exportações gaúchas atingiram o menor nível em três anos. Ao contrário das vendas externas nacionais, que subiram 3,1% no primeiro trimestre, aqui no Estado houve um tombo de mais de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem comenta os resultados em entrevista ao vivo é o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Giovanni Baggio. Giovanni, muito bem-vindo ao Redação TVE, obrigada pela sua disponibilidade. Quais foram as principais causas dessa queda registrada na indústria, nas exportações da indústria gaúcha, que vem justamente na contramão da tendência nacional? Boa noite. Boa noite, Dalva. Primeiramente, é um prazer estar junto de vocês, junto com os espectadores da TVE. É um resultado que a gente vê com muita preocupação. A indústria do Rio Grande do Sul passa por um momento bastante difícil, desde o final de 2022, o ano de 2023 também foi bastante negativo, e começamos agora em 2024 com uma queda expressiva das exportações. Nós temos uma indústria que é muito voltada ao mercado externo, mais do que a média nacional. E quando esse segmento, essa área que as empresas dão muita importância, as exportações não vão bem, é sinal de que os problemas são enormes. Nós tivemos queda de exportações para os nossos principais parceiros comerciais. Tivemos queda expressiva de exportação para a China, para os Estados Unidos, para a Argentina, que juntos são o destino de boa parte das nossas vendas externas. Então, a gente vê que a situação da China, com uma dificuldade de retomar aquelas taxas de crescimento, que a gente se acostumou a verificar na China, de 10%, 15% de crescimento, agora, se o crescimento chegar a 4%, 5%, já é um grande resultado. Nós tivemos toda a situação da Argentina, que passa por uma crise severa, com a troca de governo, e todas as políticas que estão sendo adotadas, até elas começarem a darem sinais e melhorarem o cenário, leva um certo tempo. E como a gente tem um fluxo muito intenso de troca de mercadorias com os nossos vizinhos argentinos, é outro mercado que prejudica o desempenho. Por fim, nos Estados Unidos, a gente tem que, até fevereiro, a gente tinha um resultado positivo de exportações para o mercado americano. Quando entrou o dado de março, para a gente fechar o trimestre, veio uma surpresa bastante negativa, inverteu esse resultado do trimestre. que estava de positivo para negativo. Então, os nossos principais parceiros comerciais tendo dificuldade, ajuda a explicar esse nosso desempenho bastante negativo no trimestre. Certo. Você também avalia que, talvez, a nossa indústria possa estar sendo pouco competitiva ou que falta diversidade nos produtos que são exportados? Isso também poderia estar por trás desse resultado que foi diferente do registrado pelo Brasil como um todo? Perfeito. A gente tem uma pauta exportadora bastante focada em alguns segmentos. E quando a gente olha o desempenho desses segmentos no trimestre, eles foram bastante negativos. Conforme tu bem mencionaste, a nossa concentração das exportações, por nossa vocação do estado de ser, ter uma economia muito voltada para o agronegócio, o nosso foco de vendas para o mercado externo acaba sendo do setor de alimentos. E o setor de alimentos foi a principal queda que a gente teve nas exportações nesse início de ano. Se a gente pegar o acumulado de janeiro a março desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, dá uma queda de 22% que a gente teve nas exportações de alimentos. Se a gente pegar outros segmentos importantes para nossas exportações, como de máquinas, equipamentos, de celulose e papel, também tiveram uma queda bastante expressiva. Veículos automotores também, que é uma outra atividade que é muito importante aqui dentro do estado, também teve um desempenho bastante negativo. Então, se a gente conseguir melhorar a nossa diversidade de produtos, com certeza a gente vai conseguir abrir mercados e ter algumas saídas quando alguns segmentos não vão muito bem. Para isso, quando a gente fala em competitividade dos nossos produtos, a gente tem que pensar não só em abrir mercados, como também algumas barreiras que a gente tem dentro da nossa economia, seja barreiras em termos de dificuldade logística, seja em termos de melhoria nos processos, seja em termos de questões legais, que trazem dificuldades e trazem custos para as empresas, custos trabalhistas, custos tributários, a nossa carga tributária é muito elevada. Se a gente não resolver esses problemas que dificultam o nosso produto de chegar a um preço razoável no mercado internacional, certamente a gente não vai conseguir ampliar a gama de produtos que a gente vende para fora e nem os mercados que a gente consegue atingir. Agora, Giovanni, apesar dessas dificuldades, do resultado negativo registrado no primeiro trimestre pelas exportações gaúchas, a indústria aqui do Rio Grande do Sul expandiu os investimentos nos bens de capital, que é um indício de que tem uma disposição das empresas em ampliar a capacidade produtiva. Como é que é possível explicar isso? Parece contraditório no primeiro momento, principalmente considerando a questão do dólar, como é possível fazer esses investimentos ao mesmo tempo sem ter algum retorno. Perfeito. Quando a gente olha, então, o que a gente conseguiu importar em termos de bens de capital, aparece um resultado positivo no primeiro trimestre. Sempre é um sinal que a gente olha com bons olhos, porque quando a gente importa máquinas e equipamentos de fora, é sinal de que as empresas estão investindo e isso deve melhorar a nossa capacidade produtiva no futuro. Só que a gente, ao olhar esse dado com mais cuidado, a gente percebe que tem alguns fatores que ajudam a explicar esse crescimento. Um deles é que a base de comparação estava muito baixa. Quando a gente tem uma base de comparação baixa no ano anterior, por mais que não seja tão volumoso esse ritmo de importações, faz com que a taxa de crescimento seja positiva. E, por outro lado, também, quando a gente verifica para onde estão indo esses investimentos em bens de capital, a gente percebe que tem alguns segmentos, algumas empresas que são responsáveis por quase todo esse direcionamento de recursos. Nós temos grandes empresas do setor de celulose, por exemplo, fazendo grandes investimentos, no setor de vidro também entrando no Estado. Isso, eles dependem muito de maquinário que vem de fora. E esses investimentos, só para complementar, eles são maturados ao longo de muito tempo. Esses investimentos volumosos demoram para sair do papel. Então, por mais que a conjuntura não seja tão favorável em termos de crédito, em termos de juros, em termos de ambiente econômico, esses investimentos, eles são de longo prazo e eles independem muitas vezes do cenário. Está certo. A gente fica na torcida, então, para que esses investimentos logo se revertam em resultados mais positivos para as exportações do Rio Grande do Sul também. E eu sei que teve uma comitiva gaúcha, inclusive, que recentemente teve, na última semana, na Alemanha, lá na Feira de Hanover, principal evento internacional de tecnologia industrial. Então, tudo isso deve contribuir. Muito obrigada ao Giovanni Baggio, que é economista-chefe da Fiergos, conversou com a gente hoje. Boa noite. Obrigado, Dalvan. Boa noite a todos. E da economia, passamos para a educação. Porto Alegre ganhou a sua primeira escola pública bilíngue e o nome presta homenagem a um grande folclorista gaúcho, que sabia da importância de dominar idiomas para desenvolver a criatividade. Dia do chimarrão e a comunidade escolar está reunida. Este é o primeiro ano da Escola Municipal João Carlos da Vila Paixão Cortes, na Vila Ipiranga, zona norte de Porto Alegre, que funciona em um prédio de um antigo colégio estadual que estava fechado. Pois a nova unidade de ensino da capital, depois das obras, será de turno integral. Mas hoje, ela já é uma escola bilíngue, a primeira pública da capital gaúcha. Todos com o corpo e pêncil agora. Enquanto o currículo normal inclui o segundo idioma a partir do quarto ano, aqui todos os 110 alunos da educação infantil, ao terceiro do fundamental, já estão aprendendo inglês. Estou aprendendo bastante. Falar inglês é muito bom. Eu amo. Estou aprendendo bem, gostei até. A gente sempre vai trabalhar de forma lúdica, de forma natural, para que o inglês faça parte da vida deles, sem a gente entrar em contextos de gramática, de estrutura, somente com instruções, vocabulário, jogando, fazendo atividades com jogos, atividades com mapas. Hoje eles trabalharam um pouco do mapa do Reino Unido, conhecer um pouquinho. Só faz crescer e só faz acrescentar, tanto na aprendizagem, assim também como no futuro deles. Porque a gente tem uma segunda língua, se ele quiser, sei lá, viajar e ir para outros lugares, vai ser maravilhoso. Já na sala dos pequenos, a atividade principal é sobre as comunidades indígenas, com pintura em papel machê e tintas feitas com materiais naturais. Detalhe, nos dois idiomas. Aí funciona a bidocência, ou seja, o trabalho complementar das professoras titulares e da de inglês. Aquela dali é a que fala inglês, aquela fala em português, as duas falam em português. E aí, como é que fica essa aula misturada? Sei lá. Aprende novas palavras? Sim. Dentro desse planejamento, a gente vai se adequando as duas para trabalhar as realidades do inglês. Daí, que nessa semana, a gente está trabalhando os povos originários. E dentro dos povos originários, a gente trabalhou as misturas de tinta. E daí ela vem, eu entro dando toda a introdução, e daí ela vem contextualizando com o inglês. Ela trabalha as cores em inglês, ela fala em português, ela fala em inglês. E eles estão amando, né? A gente cuida para usar um repertório parecido, para que as crianças tenham essa relação, que a gente chama de pareamento, mas para que a gente não faça a tradução simultânea para elas, para que elas tenham essa expansão de vocabulário, de conhecimento nas duas línguas. Nas conversas umas com as outras, elas trazem o vocabulário que elas aprenderam no dia anterior em inglês, junto com a conversa em português. E isso é natural, né? Porque elas estão expandindo essa comunicação nos dois idiomas. 30% do currículo, ou 12 períodos semanais, são de aulas de inglês. O ensino bilingue na escola Paixão Corte serve de piloto para expandir a experiência na rede pública da cidade. Eles têm a questão pedagógica, mas o lúdico está sempre junto. Então, as crianças aprendem de uma forma divertida, legal, participativa. Daqui a pouco, a gente espera que eles estejam falando fluentemente, ou falando frases, aumentando o seu vocabulário. Pois o Colégio Farro ou Pilha, no Três Figueiras, Zona Norte da capital, forma alunos fluentes em inglês pelo currículo regular, inclusive com certificação para serem professores bilíngues. Referência internacional, o Farro ou Pilha foi a primeira escola no mundo a inserir a preparação para os exames de qualificação da Universidade de Cambridge. O método permite ao estudante, desde pequeno e mesmo sem conhecer o idioma, aprender a partir dele. Ele vive uma situação que ele não tem a forma, ele não tem a língua, mas ele está entendendo claramente qual é a necessidade dele e a partir dali é introduzida a língua, que na verdade é um instrumento só de comunicação, que ele usa para satisfazer as suas necessidades. Então, é através desse método natural que a gente já começa lá na educação infantil, com as crianças bem pequenininhas, e aos poucos a gente vai desenvolvendo. E isso é permeado, vamos dizer, em todo o ensino médio. E olha só que notícia legal. Depois de o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais recalcular o índice geral de cursos, que aponta a qualidade das graduações e instituições de ensino superior no Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ficou com a melhor colocação entre todas as federais. A URGS obteve a nota mais alta da sua história, 4,43 pontos, resultado alcançado principalmente pelo desempenho nos programas de mestrado. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E na capital gaúcha, a exposição, no Farol Santander, que mostra a trajetória de Vinícius de Moraes, um dos maiores poetas e compositores do Brasil. E aqui em Porto Alegre, a noite começa com o céu parcialmente nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura em leve declínio na casa dos 19 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. A instabilidade prevalece no Estado nesta quinta-feira. Confira no mapa da previsão. Na região metropolitana da capital e no sul, predomínio de sol com poucas nuvens. Nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde. Na serra, céu fechado. As temperaturas caem um pouco no sul e na faixa leste. Porém, no restante do território gaúcho, começa a se confirmar a tendência de elevação e calor nos próximos dias. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 24 graus. Variação entre 17 e 26 em Panambi. Os termômetros vão dos 8 aos 20 graus em Canguçu. E chegou a hora das notícias da cultura. Um dos maiores poetas e compositores do Brasil, Vinícius de Moraes, deixou uma vasta obra e uma herança sem igual, que seguem encantando, servindo de inspiração. Pois a trajetória de Vinícius é tema de uma exposição lá no Farol Santander, aqui da capital. Ele divulgou o Brasil, a cultura brasileira, que é extraordinária. Essa exposição é sobre ele, mas é sobre a cultura brasileira, sabe? Mariana conviveu com o avô, Vinícius de Moraes, por 11 anos, até ele falecer. Período em que se encantou com a música e a poesia e a fez seguir a carreira artística na idade adulta. E cruzo com muitos Vinícius, sabe? Você vê quando a pessoa não permanece pelo que ela retém, mas pelo que ela dá. Você vê que o Vinícius deu muito. E que ele colaborou o tempo inteiro com as pessoas mais legais do Brasil, no sentido estético. E ele era um poeta da academia, mas ele era um sambista, ele amava a cultura popular, ele era político. Orfeu Negro é uma peça política, então mistura o popular com o erudito. Músico, poeta, dramaturgo, letrista, diplomata. As múltiplas facetas de Vinícius de Moraes estão presentes na mostra Vinícius de Moraes por Toda Minha Vida, que reúne 350 obras, incluindo materiais inéditos e originais. A proposta era trazer um Vinícius de Moraes que poucas pessoas conhecem, as pessoas conhecem o poeta, o autor, o cantor. Poucos conhecem o Vinícius completo como artista, como autor de peças. Então a ideia da exposição é que as pessoas conhecessem mais o Vinícius de Moraes como um todo. Com curadoria de Eucanaan Ferraz e Helena Severo, a mostra traz fotografias inéditas de Vinícius com parceiros de criação, como Tom Jobim. Tem também obras de artistas visuais amigos dele, como de Cavalcante. Uma sessão dedicada à peça Orfeu da Conceição. Além de poemas e letras escritos por ele, clássicos da música popular brasileira, como Chega de Saudade. Quem não conhece essa música sobre uma casa muito engraçada? Pois é, Vinícius também tem uma obra infantil muito reconhecida, passada de geração em geração. Nós estamos numa parte da exposição chamada A Arca de Noé, dedicada ao álbum que ele lançou em 1980. É uma pessoa muito rica, muito generosa o Vinícius, que viveu para amizade mesmo, ele era todo amor. Então você vê que a vida dele foi próspera no sentido verdadeiro da palavra, não próspera de dinheiro, próspera de amigos, de vivências, de trabalho, de filhos, de mulheres, de uma produção extraordinária. E este 24 de abril é o dia do chimarrão, maior símbolo da cultura gaúcha. Por isso, nós encerramos com uma homenagem a outro grande ícone do Rio Grande do Sul, o poeta Jaime Caetano Brown, tema dos festejos farroupilhas desse ano. É que a Comissão Estadual da Festa já escolheu a canção oficial das festividades de 2024. Ela se chamou Pajador, a história do Rio Grande, de autoria de Fernando Espíndola e Tomás Facu. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia e nós voltamos amanhã às seis e meia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. O Rio Grande referencia os versos do missioneiro Saiu de São Luís Gonzaga, das missões pro mundo inteiro Cravou seu nome na história, de clássicos foi o autor Influenciou gerações, o poeta Pajador Num bochincho certa feita, ou pelo galvão distância O dom de falar rimando, o Jaime trouxe da infância E neste teu centenário, pra ti se tira o chapéu E repetindo os teus versos, tua alma brilha do céu Tua voz ainda ecoa, por toda nossa querência E o povo gaúcho exalta, cem anos de tua existência Tua poesia vive, nosso poeta imortal A história do Rio Grande, tem Jaime Caetano Brau Tua voz ainda ecoa, por toda nossa querência E o povo gaúcho exalta, cem anos de tua existência Tua poesia vive, nosso poeta imortal A história do Rio Grande, a história do Rio Grande